Olá a todos que nos acompanham. Em parceria com a CanaSol, vamos agora às notícias do agronegócio. Grupo São Martinho faz parceria com a Ericsson para obter a tecnologia 5G. Pioneira em colheita mecanizada de cana no Brasil, a São Martinho anunciou nesta quarta-feira uma parceria inédita com a sueca Ericsson para implementar a tecnologia 5G em suas operações. A expectativa é que a conectividade 5G, que permite a automação desde colhedoras de cana até de equipamentos nas unidades de moagem, seja ativada na usina de Pradopolis, uma das maiores produtoras de açúcar e etanol do Brasil, já a partir da próxima safra, em 2021. O movimento também é visto pela Ericsson, reconhecida como líder em plataformas digitais e redes móveis como uma forma de o agronegócio encurtar a distância em relação a outros setores, como o varejo e o bancário, que estão muito à frente da agricultura em digitalização, embora o país seja uma potência agrícola. Os ganhos de produtividade e redução de custos que podem ser obtidos pela São Martinho com a rede 5G ainda são difíceis de se dimensionar, até porque essa tecnologia deve estabelecer novos paradigmas, disse o presidente da São Martinho, Fábio Venturelli. Segundo ele, é difícil dizer quanto o 5G pode agilizar os trabalhos, ainda mais considerando as dimensões da unidade de Pradopolis, uma das quatro plantas industriais do grupo, com capacidade aproximada de 24 milhões de toneladas de cana por ano. Vamos à próxima notícia. CNA apresenta experiências do agro durante a pandemia. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, participou ontem, dia 30, do Workshop em Digital do Clima na América Latina, evento promovido pela Organização Mundial dos Agricultores e pelo Fundo Internacional de Cooperação e Desenvolvimento de Taiwan. O encontro discutiu propostas dos produtores rurais latino-americanos para a crise climática nas regiões e nas ações do setor agro durante a pandemia da Covid-19, para ajudar agricultores e pecuaristas, reunindo autoridades, ministros da Agricultura e representantes do setor privado das discussões. A CNA também foi representada pela assessora de relações internacionais, Bárbara Lopes, que falou sobre as experiências dos produtores brasileiros frente à pandemia, além da atuação da CNA na defesa dos interesses do produtor rural. Ela lembrou que o agro foi considerado pelo governo uma atividade essencial durante a pandemia e não parou de fornecer alimentos à população. A entidade também atuou junto ao Ministério de Infraestrutura para garantir a logística dos alimentos, o que evitou o desabastecimento. Esses eram os destaques do Agronegócio. Até a próxima!